Como aplicar de forma mais adequada as escalas maiores, utilizando também o raio D no desenho? Olha, aí o meu conselho é primeiro você não utilizar a quarta corda nas fórmulas pra você tocar linearmente. Então se você vai fazer uma escala do A maior, eu não utilizo a quarta corda. Utilizar a quarta corda entra em propostas mais alternativas. Como por exemplo você fazer assim, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas isso na prática, uma proposta alternativa como essa, na prática não é tão útil. A não ser que você vá fazer um polegar alternado muito rápido, uma paleda pra fazer apenas em duas cordas a escala. Aí pode até ser que funcionar. Agora o jeito de utilizar a quarta corda é um jeito especial. Quando a gente vai tocar melodias em campanela, aí sim a quarta corda entra na pesada. Uma escala de Dó maior em campanela. Mas é uma técnica super avançada, especial. A princípio você não utiliza a quarta corda pra estudar todas as escalas. Assim você vai ter um mapeamento mais efetivo do braço. Deixando até essa quarta corda no determinado arranjo pra fazer notas de um acorde, pra fazer uma outra coisa. Não seja necessariamente a melodia. Quando vai estudar a escala em campanela, aí tudo bem. Você vê que eu tô estudando usando a quarta corda aqui. Olha aqui. De novo. Bom. Vinícius, acrescentando uma informação, até com essa questão de tirar a música de ouvido, um conhecimento importante nesse processo de tentativa e erro é você conhecer um pouco dos intervalos, que também vai ser importante no conhecimento da escala. porque esses intervalos vai te dando uma sensação, na hora que você tá tirando, se você tá mais longe ou mais perto daquela nota. Então, você fez ali, aí você fica com aquela sensação. É mais longe ou mais perto dessa nota? Então, esse conhecimento de intervalos também vai auxiliar nesse processo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto